Sexta-feira, a Escola Técnica Informática de Dili realiza seminário que comemora o Loro Valentim para dar a luta no recensão de TINAN, o tema geral, papel das Valentim na luta da libertação nacional Timor-Leste e a Escola ETI de Dili. O objetivo principal desse seminário é o que o espírito nacionalismo no patriotismo para a geração de Sira, que comemora o Loro Valentim no honra dos heróis mártires na Sira, que sacrifica a vida na luta da libertação nacional. O voluntário e o cliente, para que todos os conselhos possam decidir favorecer a ela. A sua vida, o recurso humano e o recurso material funcional é limitado a Tébis. Mais bem, e da nenhuma saída para ela, a sua limita batalha de FUM, a sua inimigo boa, não há ali a Luzira. A nossa geração foi, mas o pai Itaú e o outro, a Tunafate, indignificando o valorismo, o que foi honra dos heróis mártires, veteranos, forças armadas da libertação nacional Timor-Leste, no povo Timor-Leste-Toma, no bem-mato de Dica-Serná, o que foi luta pela independência, no meio ou em lor, Itaú e o outro reta, direito democrático, o que goza liberdade em Irã. Direito que a geração foi, carinha da puta, onde saia meigo boa, o desenvolvimento, do que saia inimigo boa, o desenvolvimento. Além de Né, orador principal atual, vice-sefe-estado-maior-general, FFDT Li, o suba geração foi, atuvalorizia no bucarratene história, loron falentil-nyan. Mensagem, história, falentil-nyan, magirane, ou ansira, carmete, vai-he princípios, não valores, nebe, falentil, raihela. Maca, boa tida, e redome, vai-te na raim, porque espírito, nacionalismo, espírito, patriotismo. Bem-he-te, colicando espírito, patriotismo, nacionalismo, tem-te tudo, tem-te na prática. Tem-te, redome, república, né, liu, boa tuta. Tamba república, né, atuvalia república, né, e tem-te na ama, e tem-te na avó, ansira, ri-hunato, estou-lo, re-sinfo-vida, rode-harí. Né, be, o ansira tem-te valoriza, valoriza-ho saída, valoriza-ho imi-ni-ha-halo, imi-ni-comportamento, anessan cidadão, de né, be, dia, e a fase, construção, estado, construção da nação. E depois, no dar cidadão, foi ensaio, tem-te, atene, canta, ino nacional. O ansira tem-te, conhece, tem-te, bandeira, né, cor e sirene. Lous, atende, tem-te, cor, tem-te, 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 significado. Significado, bandeira, né, significa boa, atene, be, bara. Significa, filosofia, e da, ne, be, lori, e da, barretan, e da, independência. Portanto, e da, ne, o ansira tem-te, bucaratela. E da, ne, mag, história, e da, ne, hamete, o ansira, ne, espírito, nacionalismo, espírito, patriotismo. A, imi, maka, futuro, rai, da, ne, ninian. Imi, maka, ama, enro, ato, sai, servidor, e da, ne, be, dia, barra, e da, ne. João Gaio, russu, badera, sanfom, ato, kadi, kakuta, kodi, sai, amigo, bader, de, ne, du, kesi, inimigo, bader, de, ne, nacional. Ne, russu, mos, bader, professoras, no estudante sira, ato, acompanha, didiak, seminari, dene. Kodi, nun, ne, be, lehetan, matéria, no, istoria, konaba, luta, niyan. Ne, besai, anessan, referência, kodi, continuo, obra, heroi sira, niña, luta, bader, de, ne, nacional. Kodi, nun, ne, be, lehetan, matéria,